Fotótica, uma empresa muito tradicional, é claro que você conhece, né? Normalmente a gente faz muitas coisas interessantes com a Fotótica. Uma empresa que está no mercado há 75 anos trabalhando de forma honesta, trabalhando com muita preocupação em relação ao seu bom atendimento, a qualidade do que você vai levar pra casa, principalmente quando a gente fala dessa parte aqui desse setor, que é muito especial na empresa que é a Óptica. Aqui você tem muitas armações, armações importadas fantásticas, um trabalho impecável, lentes, inclusive eles estão com uma promoção bárbara, que você compra a armação, você escolhe, e as lentes até 6 graus é presente da Fotótica pra vocês, tá? Gente, tem muitos modelos, foi difícil a gente separar as mais bonitas das mais interessantes, mas só pra você ter uma ideia, eu vou passar até preço, olha, essas três primeiras armações são todas italianas e tem um preço bem especial, tá dividido inclusive em três pagamentos. Essa daqui que seria a Le Club, que é uma exclusividade fotótica, tá custando três parcelas de R$ 44,00. Ao lado, olha, a gente tem uma que também é muito interessante, a Vizard, tá custando três parcelas de R$ 32,00. Essa daqui super jovial, muito leve, né? Essa é a Vogue, também italiana, tá custando três parcelas de R$ 75,00. A partir desse preço você tem toda a linha Vogue aqui. Essa é pra senhoras, uma armação muito clássica, muito chique. Essa é a Rodenstock, é uma armação alemã, tá custando três parcelas de R$ 44,00. Eu poderia passar preços de várias outras, mas acho que o mais importante falar pra você é o seguinte, aquela armação que você costuma ver lá fora quando você viaja, aqui na fotótica tem. Inclusive, o seu óculos aqui na fotótica fica pronto em uma hora, uma hora real. Porque, sem brincadeira, eles gastaram R$ 800 mil dólares pra montar um setor que tá impecável, com máquinas super sofisticadas. Pra falar a verdade, eu não entendo muito dessa parte, não, pra falar a verdade, eu não entendo nada dessa parte, mas aqui eles fazem óculos, gente, em uma hora, com capricho, com cuidado, não é à toa. Eles trouxeram equipamentos muito sofisticados, metade são equipamentos franceses, outra metade são equipamentos americanos, e os óculos são feitos com muita precisão, com muito cuidado, muita atenção, porque realmente são máquinas fantásticas. Você não encontra no Brasil um setor tão sofisticado como eles têm aqui na fotótica, tá? Na fotótica do shopping em Guatamia, inclusive com duas lojas, e é um shopping muito gostoso até pra você passear. Então, já deu pra sentir bom negócio, seriedade, qualidade, o seu óculos tá aqui. E é importante, né? Você que se preocupa com a sua boa visão, com o bom andamento da sua saúde, tem que se preocupar também como fazer o seu bom óculos. Então, você que tá pensando em viajar, você que vai se ar, já tá pensando, ah, o óculos vai cair, vai quebrar, então você já tem que fazer outro, venha pra fotótica, vai viajar, leve um segundo óculos, em uma hora, gente, rapidinho, o óculos fica pronto com aquela qualidade campeoníssima, tá? Os endereços, Shopping Guatamia, tem loja no térreo e tem loja no terceiro piso, e o telefone pra informação, 212-0732, tem mais um aparecendo aí no seu vídeo, qualquer dúvida é só ligar, mas sem óculos você não fica. E sem óculos campeoníssimo, bom, com qualidade, com preço especial, aqui na fotótica, com certeza você tem, vem! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.